Aô, Renan, como é que você tá, mano? Bora levar esses trens pra vender, doido? Rapaz, eu vou te contar, viu, Aminho? Eu tô ansioso, sabe pra quê? Pra dar uma volta naquele jacarezão ali, rapaz. Ele tá me chamando, viu? Alô, Aminho? Deixa eu mostrar pra você como é que faz. Cheguei, cheguei, cheguei. Ó, você olha bastante nele aqui, encara ele e agora faz isso aqui, ó. O que é isso? Oi, você não queria dar uma volta nele? Você tá de brincadeira com a minha cara? Ó, Alô, Aminho, que perda. Eu vou te contar, mas não vou falar nada, viu? Ó, vamos fazer o seguinte, mano. Como já encheu tudo, rapaziada. Trata o trator. Caraca, sai rapidão, sai rapidão. Vamos mostrar uma coisa pra galera, cortando-se rapidinho. O que? Renan, você viu que as corteitadeiras agora tem alto ajuste, mano, nas plataformas? É ali. Filme, tá torto pra direita ali, ó. Então, mas ela se autoajustou, mano, tá ligado? Eu vi que a galera comentou que agora ela tem alto ajuste padrão no jogo. Loco, né? Amba, rapaz, que doido, mano. Deixa eu ver. Antes era só os mods, né, que tinha isso. Sim. Vamos guardar lá, então, as bichonas lá, mano, pra gente ir lá armazenar no trem esses grãos aí. Porque, rapaz, a gente não tem nenhum estilo aqui, galera. Então, a gente tá usando lá o estilo armazenamento lá do trem por enquanto, tá, galera? Até porque lá é onde mais tá pagando por enquanto também pelo sorgo. Então, provavelmente, a gente vai tá vendendo em breve já a nossa sofrinha, rapaz. É isso aí, galera. Pra quem não assistiu o episódio passado, mano, dá uma passadinha lá. Faz um resuminho e a gente meio que comprou aquele jacaré e finalizou uma colheita, né? E agora estamos pra vender os grãos, mano, pra ver o que vai dar. Tá, eu vou pôr aqui, ó. O garçinho que ele tava. Tinha uma aguinha rapidinha, mano, pra não ficar tudo impregnado. Já que eu já tava aqui, nunca estava nada ali. É verdade, né? Eu vou lá. Já acabou, né? Calma aí. É, acabou a safra, tá ligado? Homem, aproveitando que você tá com a mão na mangueira aí, joga uma água aí. Eu só não sei se vai alcançar, deixa eu ver. Eita, pega. É, mas não precisa bater na case. Calma aí, rapazada, deixa a case aqui. Deixa a case no lugar, homem. Tá querendo levar junto? Tá com... É que a Renan Rod tá com ciúme da case, tá ligado? Aí quer bater nela. É, eu acho bom você mesmo cagar na mangueira aí, mano. Pega na mangueira, porque senão saia ficar com ciúme também, tá ligado? Vamos pegar na mangueira, olha aqui, ó. Vamos lavar, então. E, ó. Tem que dar um talento, né, galera? Finalizou a safrinha. Dá aquela lavadinha pra cheirar o mais grosso aí, tá ligado? E guardar, mano. Tudo certinho, bonitinho lá, limpinha. Pronto pra próxima safra, mano. É isso aí, galera. Então, hoje a gente vai ter a venda praticamente desses grãos, né? Porque a gente tá precisando de uma graninha. Eu não sei se você viu depois, mano. A gente vai ter que cortar essa grama aqui, tá ligado? Tem. Ó, tem um cortador de grama ótimo pra você ali, mano. Você não sabe. Ah, eu tenho um ótimo pra você também, né? Porque, tipo... Já que você falou que é ótimo, você pode usar. Porque eu já comprei o meu na hora que você vê. Dá uma olhadinha aqui. O celular... Vem cá. O celular, mano, você vai acabar jogando água nessa cara tua de pau. Você vai usar aquele lado que até agora você não usou. Não, eu nunca nem vi, mano. Eu já comprei o meu, tá ligado? Galera, deixa aí embaixo nos comentários. O celular tem ou não tem que usar o cortador de grama bruto ali, sistemático? Tem sim. Ah, não. Aí, ó. Desse jeito não tem jeito. Mano, eu não sei se você viu também, Renan, mas a galera comentou que a grama, ela gasta realmente muita semente na vida real. Porque ela, pro certo, era pra plantar mais amância, tá ligado? Como ela é semeadeira na alfandeira, ela gasta realmente mais pra plantar. Sim, eu vi isso aí, galera, falando nos comentários, mas eu não falei, caramba, mano. O cara que planta grama deve gastar uma semente veaca, então. Eita, deu uma enroscada aqui no jogo. Não sei o que foi, mas tamo vivo. Não caímo, não. Então, vamos deixar a barra do corte aqui no cantinho, guardar ela lá dentro. Padrão, tá ligado? E é isso aí, galera. Esse aqui é o jacazão que a gente comprou no último episódio, tá ligado? E hoje, como o Renan mesmo disse, ele vai dar uma voltinha nele. O menino vai testar o jac, até porque hoje andei, né? Eu meio que uma voltinha nele. Eu vou pegar uma ceizão e se embora, mano. Dá uma voltinha. Esse estéreo ultimamente, ele tá muito engraxado pra mim. Engraxado? Tá muito engraxado. Tá esqueci o que eu ia falar, cara? O importante é o que importa. Deixa eu ver se você já tá vindo ou não é? Não, tô aqui guardando a CH. Mas já tô terminando aqui, já tô indo pra aí. Cara, como você levou pro trem da direita, né? Aquele que fica lá sempre que a gente levou aquela vez. Sim, lá o trem ladrão. Pra quem não sabe, galera, é o pire dele de trem ladrão, porque ele roubou toda a nossa colheita lá, que a gente veio pro vizinho, e não deu um centavo pra gente sequer, rapazada. Então, a pire dele de trem ladrão, tá ligado? Cara, quando aparecer contrato pra aquele lugar, mano, pra entregar no trem, eu não vou nem pegar mais, hein. Ah, não tem nem que pegar não, homem. Deixa eu ver pra onde que eu tô indo, galera. Eu acho que eu tenho que ir pra... Perda? Pra direita, homem. Direita. Pega direita ali. Dale. Rapaz, deixa eu te contar, homem. Não sei se o jaca, ele é queixo duro desse jeito aqui, mas o volante ficou duro. Tá duro em direção, mano? Eu imagino que o jaca deve ser durão, tá ligado? Ô, girou o lag aqui do maciezão, foi você que ligou? Foi? Caraca, mano. Tá parecendo o Fabinho, velho. Não, mano. É que eu liguei ele porque eu tava na rodovia, tá ligado? Sinalizando que eu tava com peso, mano. Oxi. Tá. Aí, deixa eu perguntar uma coisa pra você, Renan. Ah. Eu tenho um amigo com o apelido dele é rodo. Porque esse amigo meu, ele é cego. Então o rodo não via. Pera. Vou nem falar nada. Vou até ficar quieto, galera. Vou até ficar quieto. É cada piada, mas cada piada, cada dia o Stanley se supera nas piadas, mano. É cada piada. Colou o Tomil. Vou te contar, mano. Tá ficando bom, hein? Vou te contar. Tá ficando bom. Que piada bosta, né, galera? Na moral. Tava ruim, mas parece que piorou. Tá, ontem que eu tirei isso, velho. Tava ruim, mas parece que piorou, galera. Pô, aí não tem jeito, Stanley. Aí complica, né? É complicado, mano. É complicado, cara. Quando você meio que menos espera uma coisa, ela vai ficar pior. Relaxa. Relaxa? Gostei do jacarezão, hein? É top? É top, hein? Legal, mano. Não tá precisando de uma coisa a mais pra você poder transportar as coisas na fazenda, né? Querendo ou não, galera, agora a gente meio que dá uma aposentada na carretinha. Eu deixo ela mais pra tratar os animais, tá ligado? Tratar o Renan, né? Geminha. Aí a gente vê o que a gente faz. Deixa mais o jacazão pra transportar. Sim, ué. Aí, ó. É, não foi muito, rapaz. Não foi muito, rapaz. Tem 9 mil litros aqui no jacaré e eu achando que não tinha nada. Mano. Foi 9 mil litros aqui. 18,500. 18,500 dá 37 mil, mano. Das duas carretinhas que a gente levou. Aí, ó. Olha então, já aqui. Uns 40 mil litros que a gente vai vender, mano. Arqueadão, ó. Tá, mas e o Arquea Eva? De novo, ó. Ah, não. Eu parei. De novo. Porque tem o Arqueadão, né? O Arquea Eva. Não, pera. Não deu certo, não. Parei, parei. Não, não. Essa piada aqui não, não. Não. Essa piada aqui não. Pelo amor de Deus. Não. Tá, galera. Já vou chamar o trem rapidão ali, mano. Que esse trem aqui é o trem ladrão. O Renan falou, né? Eu vou ficar de olho nele. Galera, uma dica. Então, é uma vez só. Tá. Se você for vender, tipo... Eita, Pedro. Estão com 46 mil litros de sorgo ali pra vender. Ó, tipo, meio que corrigindo. Não vender, tá? Se você for entregar, entrega de algum contrato que vai pro trem, mano. Não use. Não use mesmo. É, na verdade, vai ter que usar. Vai ter que vender. Porque como é que ele vai entregar o contrato? Não pega o contrato. Tá ligado? Melhor não pegar o contrato. Ô, Estela, mas não aparece. Enquanto você não aceitar, onde que vai ter que vender? Aparece. Aparece? Depois tu vai lá em contrato pra tu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Em contrato, aí lá aparece. Deixa eu ver correndo. Deixa eu ver aqui. Ó, leve produto para Farmer's Market. Que não é o silo, ó. O trem. Pera, eu tô errado aqui, jumento. Então, galera, evite, mano. Evite. Quando aparecer contrato pro silo do trem, não vai, mano. Colhendo. Ah, ó. Aqui, ó. Ó, provavelmente é o Campo 72. Tá falando... Ixi, o marido já caiu logo na que eu amo. Batata. Pula... Meu Deus do céu. Vou nem falar nada. Ó. Tá falando pra eu vender na Gold Crash Valley, que é onde é o trem. Isso daqui, provavelmente, você pode esquecer de cultura sobrada. Porque o trem simplesmente vai pegar tua cultura, vai lá vender e você não vai ganhar merda nenhuma. Por quê? Porque o trem te rouba o dinheiro, tá? Então, fica ciente com isso aí, viu? Toma cuidado nesse golpe aí, porque tá complicado esse cara do trem aí. O golpe tá aí, quem que é? Rapaziada, tipo assim, a gente não testou, tá ligado? Pra ver se realmente sobra, mano. Mas tem que sobrar, velho. Sobrar um pouquinho de cultura, igual o Farmer's Market 19, tá ligado? Vamos fazer um teste aqui, olha, dessa. Olha o trem aqui. Uma hora. Foi uma hora, rapaziada. Que a gente colheu mais de 100 mil litros. Acho que foi do que? De canola ou está ali? Não lembro, não certo. Cara, não lembro, mano. De qual cultura. Mas de qual você tá falando? Aqui? É no 22 mesmo? Foi aqui. Até que a gente perdeu. Foi milho, cara. Foi milho. Foi milho. Então, galera, a gente tirou mais de 100 mil litros de milho pra vender, tá ligado? A gente punhou no trem, tipo, concluiu o contrato, mas não deu dinheiro nenhum de sobra de grãos. Que, no caso, pra quem joga o Farmer's Market 19 ou jogava, que provavelmente a pessoa tá no FS 22, sabe que quando a gente fazia um contrato, ele pegava simplesmente e sobrava e você vendia pra você e ganhava um lucro em cima disso. Só que aqui tá sendo diferente. A gente não sabe se é o trem que tá realmente roubando ou não é pra sobrar nada, mano. Eu não entendo. Ah, mano, eu acho que é por causa disso aí do trem, cara. Ele já leva tudo de uma vez, conclui o contrato e fica. Cara, no 19, tem uma galera que vai se ligar. Eu já tô levando aqui, tá? Tá. Negócio pra vender. Vai no contrato ainda, tem uma galera que vai se ligar. E quando você pegava o algodão... Mano, se você desse o fardo de algodão inteiro, não sobrava nada pra você, tá ligado? Por mais que o algodão tinha mais de outro que o contrato pedia. Então, eu acho que como o trem leva tudo de uma vez, ele não sobra pra você. É complicado de se falar, né, galera? Mas fica ciente aí, toma cuidado aí, porque é complicado, mano. Eu sei lá. Na minha opinião, como os contratos tá bem barato, galera. Pode ver que tem contrato aqui, tá barato pra caramba. De colher uns campos muito grandes. Eu acho que, na minha opinião, deveria sobrar algum grão pra você, pelo menos, retirar algum lucro em cima disso aí, mano. E a sua opinião, Stary? Cara, concordo com você, mano. Porque o contrato aqui tá uma vergonha, galera. Olha isso aqui pra você ver. Colheu um contrato por, sei lá, 1.500 é alto, tá ligado? Pra você colher. E isso porque a gente colocou um mod que melhora o preço dos contratos. É isso aí. E mesmo assim tá ruim. Imagina esse original. É complicado, né, mano? É meio complicado. Mas apesar do Staryon foi lá vender, não sei se vendeu ou vendeu agora. É, vendemos agora. 85 mil dólares, né? Eu ia falar em mil litros, mas tá bom. Muito obrigado a todo mundo que deixou o like pra nós até agora. Se não deixou, deixa aí. Se inscreva no canal que em breve vai vir novidades. Falou, fico com Deus. Fui! Fui! Obrigado.